Você sabe quais são os limites entre a personalidade e um sintoma psiquiátrico? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico-psiquiatra e palestrante em São Paulo. Um assunto que gera muita dúvida e discussão. Até que ponto o que a pessoa está apresentando faz parte da personalidade dela, que é uma personalidade um pouco mais forte, por exemplo, ou até que ponto isso se trata um sintoma de um transtorno psiquiátrico? Isso gera muita dúvida e isso foi tema de parte de uma palestra que eu proferi no encontro da Abrata e vou compartilhar com vocês agora. Antes disso, se você gosta dos assuntos da página e do canal do YouTube Psiquiatra Fernando Fernandes, deixe o seu like que isso aí é muito importante para a divulgação do canal. Se inscreva também e acione o sino para você ser avisado de novos vídeos. Muito obrigado e uma boa palestra para você. Não é todo mundo que tem traços patológicos de personalidade que necessariamente tem transtorno de personalidade. Então a pessoa pode ter alguns traços disfuncionais de personalidade que podem ser trabalhados em terapia, que podem ser trabalhados no autoconhecimento, no auto aperfeiçoamento, e nem por isso ele tem um transtorno que a gente chama global da personalidade. Um transtorno da personalidade, ele tem que ser diferenciado de um transtorno psiquiátrico. Em geral, gente, eu falei para vocês já, personalidade é algo relativamente estável ao longo da vida. Se o seu modo de funcionar, de se relacionar, de sentir, de julgar a realidade muda bruscamente, possivelmente a gente está diante de um transtorno psiquiátrico. E não de um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é um modo de funcionar, disfuncional, mas relativamente estável. Ele não muda bruscamente, ele pode ser mudado. Como a personalidade pode ser mudada, obviamente o transtorno de personalidade pode ser mudado. Porém ele é relativamente estável. Se algo muda bruscamente, desconfie. Desconfie que é um transtorno psiquiátrico. Muito bem. E para complicar um pouco mais, transtorno de personalidade pode acontecer junto com o transtorno psiquiátrico. Aí realmente muitas vezes é preciso de uma ajuda profissional para diferenciar uma coisa da outra. Para o profissional te orientar até onde a medicação pode te ajudar e até onde é um problema da personalidade. Alguns traços de personalidade podem ser atenuados com a medicação. Também tem essa. É uma complexeria, vamos dizer, uma variável a mais. E aí você precisa do quê? De uma boa comunicação e de confiança no seu profissional para trabalhar isso. Tanto o profissional psiquiatra quanto um profissional de psicologia, o teu terapeuta. Até que ponto aí vão os limites da minha personalidade? E até que ponto aí isso é o meu transtorno? Que vai ser o tema da nossa próxima palestra. Olha, o meu tempo, o papo está muito bom, pelo menos para mim. O papo está muito bom, mas encerrou o meu tempo. Consegui passar para vocês os conceitos que eu pretendia hoje. Tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.